E aí pessoal, beleza? Aqui é o Elder da Team Curse Bay. Vamos fazer mais um unboxing dos Gauda Warriors. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui na câmera. Opa! Gauda Warriors. São esses robozinhos aqui que vocês estão vendo. Esse aqui é o número 2, esse é o número 1 dos Gauda Warriors. Número 1, número 2. E agora a gente vai fazer o unboxing do número 3. Não só o unboxing, como a montagem, né? Tá aqui. Opa! Gauda Warriors, número 3. Vamos aqui fazer o unboxing pra vocês verem. Aqui o bicho. Manual de montagem. As pecinhas. Vamos abrir. Eu mudei o ângulo da câmera, pessoal. Acho que assim vai ficar melhor pra vocês verem, né? Creio eu, né? A gente tem um convidado especial aqui. É o Vitinho. Oi! A gente vai ficar melhor com a luz acesa. Quem precisa de refletor, de não sei o que. É só acender a luz que já era. Tá aqui o manual de instruções do nosso robôzinho. Verdade. Aqui. As coisinhas a gente vai colar neles. Verdade. A gente precisa. Se não, não vai virar um robô, vai virar uma bosta. O que você tá falando, Vitinho? Se eu tentar virar uma bola, não vai funcionar. Tá. Como sempre, a gente encaixa a molinha dele aqui, né? E ponha... Aqui nas costas. Pra virar o mecanismo de tiro. Vocês tão vendo aqui, ó. Mecanismo de tiro. Aquele que vai atirar as bolinhas. Sim, vai atirar. Encaixa aqui. Peraí, encaixa aqui. Encaixa aí. Deixa eu ver os detalhes. Esse aqui tá meio difícil pra encaixar, peraí. Aqui? Aqui, aí, ó. Ó, os detalhes são muito difíceis. Ele ficou a turma e a gente ainda não sabe de nada. Tá meio duro pra encaixar isso aqui. Aí. A gente não sabe de nada ainda. É um carro robótico. Não sei de nada. É um carro robótico. Nossa, é verde. É um verde. É um verde. Eu vejo que mais parte eu acho que é essa. A gente encaixa os bracinhos aqui, ó. Tem as encaixas aqui. Eu sei que esse é uma espada, né? Uma espada. E aqui tem o encaixe das pernas. Sim. Encaixa a perninha. Só que eu gostei desses robôzinhos. Eles me lembram os medabots, né? Que são uns robôzinhos da época que eu era criança. Eu me lembro o transforme. Porque... Porque... Aqui, ó. As portinhas dele. Aqui o bracinho. E aqui a cabeça. Só faltou os olhos. Eu pensei... Aqui os olhos. Eu achei que fosse um robô. Eu achei que fosse... E a espadinha dele. A espada. Não sei o que é isso. Uma espada bem enfeleada. Aqui. Tá montado. Mas essa... A montagem é a parte fácil, né? Sim. Um pouquinho difícil porque é duro. É. Esse aqui não encaixa muito bem, não. Não sei porquê. Mas eu acho que eu... Abre de longe. Que isso. Mas... Eu achei isso, garrinha. Eu achei isso... É a bolinha que ele vai jogar. Mas agora a gente vem na... Que ele vai jogar essas bolinhas. Agora a gente vai na parte mais chata. Que é colar os adesivos. Verdade. A parte mais chata é assim não sabe de nada. Isso é adesivo, cara? Deixa eu só desmontar aqui. Isso é adesivo? Vai experimentar isso. Isso é adesivo? Isso é adesivo? É o adesivo, Vitinho. Tá vendo? A gente vai pegar aqui, ó. Colar os adesivos. De acordo com as instruções. Pra que eles fiquem, né? Coloridinhos assim. Igual esse daqui, sabe? Senão ele vai ficar só... Só brancão, assim. Sem graça, né? Colocar uma... Uma corzinha neles. Que eles podiam pintar, né? Mas, né? É mais fácil colocar o adesivo aí. Você que se vira pra montar eles, né? Verdade. Verdade. Não tem montado. De vinha e... Tá. Começando aqui pelo número 1. Que é a cabeça. Verdade. Que isso? Que isso pra cá? Os adesivos, eles têm números. Aí você olhando aqui nas instruções, você vê onde colar eles. E aí? Vê nos comentários. Que isso? Então, se formem o Scout vir um robô ou um Megazord? Isso aqui tá parecendo uma cópia mal feita da segunda. Verdade. Uma cópia mais... Ou o cara que inventou um robôzinho, né? Tipo, da própria cabeça dele, vai saber, né? Calma, galinha. De volta. Às vezes o cara fala, ó, vou inventar um próprio robôzinho pra fazer e vender, né? Número 2. Olha o chifrinho aqui. Chega, galinha. Tá buscando meu chinelo? Galinha? Vocês tão chamando o pessoal lá de galinha? Não. Tô chamando... Eu tô falando que eu busquei meu chinelo. Eu busquei o carro. Não pode ficar descalço não, né? Tá buscando? Olha isso que eu saí do meu. Tem. E isso, por acaso. Que vem lá em balaio. Não fica nada parecido com o que está na caixa, parece um negócio de 3D, mas na realidade não é assim não. Verdade, verdade, parece um de verdade, olha que é a Thais, que é o fudão, número 3, fudão aqui, olha que é o fudão aqui Thais, olha que é o fudão aqui Thais, nossa verga, aqui Thais está fudão meu, nossa vai de verdade, está tudo fudão, não é verdade Thais mesmo, não fica bonito? A Thais fica no escuro, entendi, a coisa fica no escuro, aqui olha, fica bonito Thais, a gente vai usar a mesma tática da outra vez, a gente vai usar a arminha dele para apertar aqui, sim, que eu acho garrinha, esse negócio, confuso aqui, olha esse negócio garrinha, é um negócio, mas eu acho isso não é adesivo, parece ver o banco a toa, parece que o Robotnik fez uma invenção e deu certo para o Sonic, porque aqui na embalagem está vindo preto e aqui não, 4 é na roupa dele, 4 é na roupa dele, aqui olha, preto não, preto não, preto não, o que é ruim pessoal é que as vezes tem um adesivo bem pequenininho, não cabe nem no meu dedo direito, não cabe nem no meu dedo direito, pequenininho desse eu ponho, porque o meu dedo é menor e eu consigo ponhar, fazer o seu adesivo menor, vou tirar um aqui, o outro vai tirar aqui, eu tirei ó, esse dado é tão pequeno que cabe no meu dedo, olha aqui ó, cabe aqui no meu dedo, quanto isso eu vou abrir nesse, vou abrir aqui, vou abrir aqui, vou abrir para aqui, já volto aí, aí como é que está ficando, é dificinho colar isso aqui, tem que ter muita precisão, e olhar bem aqui nas instruções, vou continuar o número 5, eu sei que vai sair essas bolinhas, não, não abre nada, não abre sem nada, vai perder todas elas, não vou pegar na minha mão, não pega não Vitinho, você abre o saco, daí cai tudo para lá, é tesoura isso, mas não derrumou né, não está saindo, fica mais de sair, no final desse vídeo, vamos fazer uma coisa, vamos montar esse negócio completo, o saco, as bolinhas, vai ficar completo, vamos testar, não sei como, não sei como ganha montar, não sei como ganha montar, perdido, na manhã, as 5, as 5 esse negócio vai estar apanhando, e as 7, eu dou esse negócio, não, ah, esse daqui, não é esse daqui, tem que ser bem certinho, senão vai ficar torto, verdade, no final desse vídeo, vamos, vamos ver a reação, vamos realçar, vamos ver qual é a tia, muito bonito, lindo de bonito, vamos ver, no final do vídeo, o desenho vai ver, aqui a câmera, estou vendo a câmera, estou vendo a câmera, estou vendo a câmera, que a gente vai pegar, e mostrar, eu sou um homem sem, sem corpo, estou andando, estou andando, com as pernas, com as pernas, é ganha, com as pernas, é estranho, o passo é mais estranho ainda, estou estranho ainda, estou estranho ainda, estou estranho ainda, posso ser mais estranho ainda, eu te vendo mais também, é mais difícil, montar esse negócio, porque, porque é difícil, porque, quando a gente vai montar, a gente, a gente, a gente, fala assim, ahhh, a gente vai ficar quieta, a gente inteiro, tem que olhar, bem certinho, os, sim, você está usando, está usando, ah, você está usando qual, ah, você está usando esse, está usando esse, eu percebo, uma coisa, também, aproveita, para montar esse daqui, porque eu vi aqui, no manual, no set, esse negócio, também é no peito, aqui ó, set também é no peito, aproveita, aproveita, é no peito, ó, pega, 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 pega esse negócio, aí, vamos pegar esse negócio, com isso, vou pegando, aqui, vou pegando, aqui ó, bom garante, é muito fácil, de tirar os adesivos, não precisa, ó, não, espera aí, não tira não, acho que eu tira, tira esse aqui, aqui não é esse, é, tá, ai, o, é o lado que vem aqui, vem, cálma, 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 tá, vai, 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 vai se, E aí finalmente E aí é muito difícil Estou montando Estou aqui de boa Estou vendo os litros para montar Por isso é o mais difícil Deixa eu ver Eu já desci Esse negócio é o que? E aí Elder Esse negócio é na perna Estamos chegando quase lá E aqui ó Elder Pega ele porque é no peito também Aqui ó nível 7 Aqui ó o peito E aí galera voltando aqui Deu um problema aí na O nosso unboxing Aqui ó com a bolinha A bolinha é bem amarela Bem gostosa Tem que pegar um problema aí na Eu falei pra você não pegar que você vai perder Por que que você vai fazer isso? Vamos Achei que ela 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 Sem qualidade Achei que ela Aqui érestado Mas que ela Parece que ela Achei que ela Aí É Vitinha, o que eu falei para você parar de mexer? Funde, Vitinha. Saiu tudo de novo, meu Deus do céu. E isso, meu? A manhã atrapalhada? A manhã atrapalhada é você que está jogando show. Mas não é pra mexer, não é pra abrir o saquinho Meu Deus do céu Por que você faz as coisas que não fala que não é pra fazer Aqui, põe aqui Agora não escapa Eu vou aqui ao ver Agora vocês não escapam Deixa eu ver agora Deixa eu ver Eu acho que tem mais pra lá, procura direito Deixa eu ver aqui Deixa eu jogar isso Esse não tem mais jogar no chão Tem pouca, tem um, dois, três Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Tinha que ter mais É dez? Deixa eu ver quanto que é Tinha que ter mais Tinha que ter mais Tinha que ter mais Tá aí no comentário Onde vocês, onde vocês, onde vocês viram essa boga Que eu não vi Vê se tá no chão aí, agacha aí Eu vi uma coisa Eu vi uma coisa, agacha aí Tá aqui, tá aqui Tinha que ter mais Tá aqui, é uma clava, se não me engano É uma clava, se não me engano Deixa eu ver se não me engano Deixa eu ver se não me engano Vou pegar o pacote aqui É uma clava, se não me engano É uma clava, se não me engano Pode procurar as bolinhas, não me engano Pode procurar as bolinhas, não ficar me embargando aí não Ninguém mandou você perder Se aprendendo a mexer nas coisas dos outros Opa, tem que achar. Três bolinhas. E bolinhas? Que bolinha é mais que você, não é? Que bolinha tem aqui, não é? E bolinha tem aqui, não é? E bolinha tem aqui, não é? E aí 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 A gente vai me dar uma batida. A gente vai me dar uma batida. Pronto galera, ah não tem mais um aqui, ah não tem não, é isso ai não, vai procurar a bolinha rapaz. Então está aqui o nosso robozinho, todo adesivado, vou fazer a montagem dele. Então está aqui o nosso robozinho, o número 3 do Gaoda Series, o número 2 e o número 1. O número 2, o meu, parece que ele veio bugado, que ele tinha, que vinha com uma arminha mas não veio, veio faltando, fora que eu já quebrei o chifrinho dele, vou colar depois. Mas está ai galera, esse ai é os robozinhos Gaoda Series, como eu mostrei nos outros vídeos, ele vem com essas bolinhas, que o Vitinho abriu sem pedir, você pega essas bolinhas aqui, põe na cabeça dele, tem um buraquinho aqui ó, põe na cabeça dele, e é só você engatar aqui, soltar e pá, mas é isso ai galera, me fala o que vocês acharam ai desses bonequinhos nos comentários, se você tiver interesse em comprar eles, eles são bem baratinhos, alguém mexaria neles, mexaria assim, comparado a esses bonecos de marca né, que é bem caro. Mas tem medo, mas ai, então fala ai que vocês gostaram, deixa ai nos comentários se vocês acharam interessante, e até a próxima. E ai galera, voltando aqui, né, deu um problema ai no nosso unboxing. aqui ó, com a bolinha ó, com a bolinha ó, com a bolinha, a bolinha é bem amarela, bem gota. Tem um problema ai né, eu falei pra você não pegar que você vai perder velho, porque que você vai fazer isso? com a bolinha ó, lá, com a bolinha ó balinha. Eu não quero ficar pequena vocêprüado, hoce lá, com a bolinha ó, com a bolinha ó, com a bolinha, O que é que eu falei para você parar de mexer? Vai se fuder, Vitinha. O que é que eu falei para você parar de mexer? Você é doida na cabeça? O que é que eu falei para você parar de mexer? Caiu tudo de novo, meu Deus do céu. O que é isso, meu? É atrapalhado? Mais atrapalhado é você que fica te jogando no chão. Mas não é para mexer, não era para abrir o saquinho. Meu Deus do céu, por que você faz as coisas que não fala que não é para fazer? Aqui, põe aqui, olha. Como está? Eu vou aqui abrir antes de escapar. Agora vocês não escapam. Deixa eu ver agora. Deixa eu ver aqui. Eu acho que tem mais para lá. Procura direito. Deixa eu ver aqui. Deixa eu jogar isso. Esse não tem mais para jogar no chão. Tem pouca? Tem um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tinha que ter mais. É dez? Deixa eu ver quanto que é. que ele está aí, olha aqui. Porque ele vai jogar no chão, ele vai jogar no chão. Que ele vai jogar no chão, mas vai jogar no chão. Que isso,겠습니다. A coisa fria é muito fácil de utilizar a minha pessoa. É perfeito, eu tenho que assistir a tudo, né Gair? Essa é perfeita Tá aí no comentário onde vocês viram essa bolinha Deixa eu não ouvir Vê se tá no chão aí, agacha aí e vê no coiso Deu uma coisa pra gente tac tac Tá aqui Agora tá difícil, ó Vou colocar aqui ó Doa tamanho É verdade, duas doa tamanho Tá aqui A espadinha dele Acho que tá uma clava se não me engano Não Não Deixa eu não arreglar Vamos por coisa nenhuma Vamos pegar o pacote Aqui, aqui o pacote Aqui Aqui Vem ver Vem ver Vem ver Vem ver Vem ver Vem ver Eu vou procurar os bolinhos Os caras não vai morrer daí não Ninguém manda você perder Você aprendeu a não mexer nas coisas dos outros Tem que achar, 3 bolinhas 3 bolinhas, 3 bolinhas, 3 bolinhas, 3 bolinhas, 3 bolinhas 3 bolinhas, 3 bolinhas, 3 bolinhas 3 bolinhas, 4 bolinhas, 4 bolinhas, 3 bolinhas, 1 bolinha É difícil montar, parece que é difícil montar, vai ficar aqui, posso voltar na manhã? Pronto galera, mas não tem mais um aqui. Ah não tem não, é isso ai não, vai procurar bolinha rapaz. Então tá aqui, o nosso robôzinho, todo adesivado, vou fazer a montagem dele. Então tá aqui, o nosso robôzinho. O número 3 do Gaoda Series, o número 2 e o número 1. O número 2, o meu, parece que ele veio bugado, que ele tinha que vir com uma arminha, mas não veio, veio faltando. Fora que eu já quebrei o chifrinho dele, vou colar depois. Mas tá ai galera, esse ai é o robôzinho Gaoda Series. Como eu mostrei nos outros vídeos, ele vem com essas bolinhas, que o Vitinho abriu sem pedir. Você pega essas bolinhas aqui, põe na cabeça dele, que tem um buraquinho aqui ó. Põe na cabeça dele. E é só você engatar aqui, soltar e pá. Mas é isso ai galera, me fala o que vocês acharam ai desses bonequinhos nos comentários. Se você tiver interesse em comprar eles, eles são bem baratinhos, pra quem mexaria neles. Mexaria? Mexaria sim, comparado a esses bonecos de marca né, que é bem caro. Mas, que merda? Mas ai, então fala ai que vocês gostaram. Deixa ai nos comentários se vocês acharam interessante. E até a próxima.